Vem pra misturar juízo e carnaval E acalmar meu coração Vem pra me tirar o escuro e a sensação De que o inferno é por aqui Vem pra se arrumar na minha confusão Vem querendo ser feliz Vem pra misturar juízo e carnaval Vem trair a solidão Vem pra separar o lado bom do mal E acalmar meu coração Vem pra me tirar o escuro e a sensação De que o inferno é por aqui Vem pra se arrumar na minha confusão Vem querendo ser feliz Vem pra me tirar o escuro e a sensação Vem pra se arrumar na minha confusão Vem pra se arrumar na minha confusão Vem querendo ser feliz 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 A CIDADE NO BRASIL